Fotos de formatura são sempre muito tocantes! Um helicóptero! Um tapete vermelho para a formanda ultra rica! Você pode começar! Uau! É a garota ultra rica! As fotos devem ser incríveis! Mova-se! Você está no nosso caminho! Vamos! Isso é sensacional! Parem! O que vocês pensam que estão fazendo? Já chega! Eu não tenho tempo! Envie as fotos depois! É hora de mudar o cenário! Eu gostaria de poder descansar um pouco agora! Uma praia! Ou um spa! Quem escreve esses livros afinal? Coisas totalmente inúteis! Onde está a fotógrafa? Vá em frente! Estou com pressa! Ah sim! Aí vem a garota rica! Linda! Vamos sorrir! Você também? Quantas vezes? Vocês estão arruinando minhas fotos! Então, ficou bom? Ótimo! Ei, vocês dois! Me sigam! Peguem isso! Basicamente, a sessão de fotos pode ser desmontada! Esse lugar é ótimo! Essa foto vai ficar incrível! Por que você está aí parada? Devemos tirar uma foto! Sorria! Ah sim! É claro! Eu sou apenas tímida! Atchim! Um teste? Você está brincando comigo? Bem, não há nada que possamos fazer! Uau! Eu nem estudei pra isso! Vamos trabalhar, meninas! Não faz sentido! Que tal a opção A? Ou B? Não! Não vai funcionar! Cai! Cai! Poco! Com licença! Eu tenho umas perguntas pra você! Sim, claro! Estou ouvindo! E se fizéssemos esse teste de forma diferente? Isso é pra você! Ah! Nada mal! Bem! Acho que temos um acordo! Ótimo! Exatamente o que eu preciso! Ah! Então há um A! Isso foi o que eu pensei! Ah! É isso que está acontecendo? Senhor Ryan! Você pode vir aqui, por favor? Claro! Eu acho que isso é seu! Sério? Que inesperado! Hoje é meu dia! Bem, vamos pensar em algo! Aqui está sua rica folha de cola! Demais! Agora está melhor! Uau! Mas também não estou mal! Eu poderia usar o tabuleiro Ouija! Vamos fazer isso! O que temos aqui? Tudo bem! Vamos anotar! Isso! Acabou o tempo! É hora de entregar seu trabalho! Aqui está! Eu tenho tudo pronto também! Não se esqueça de mim! Ótimo! Só espero que dê tudo certo! Eu realmente preciso desse 10! Ah! Nada mal! Vocês saíram muito bem! 10 para todas! Eu sabia! Muito bem! Embora eu nem duvidei! Vamos! Vamos! Só mais um pouco! Eu tenho que fechar! Não está funcionando, senhorita Jéssica! Puxe mais forte! Não adianta! É muito pequeno! Isso é tudo culpa sua! Saia daqui! Que seja! A mais recente inovação! A pílula de dieta! Chega de dietas! Apenas uma! E você esquecerá o peso extra pra sempre! Pensa agora! Produto exclusivo! Desconto para o primeiro comprador! Isso é exatamente o que eu preciso! Alô? Eu preciso da sua pílula! Sim! Agora! Isso! Ótima escolha! Você não vai se arrepender! Sério? Claro! A cápsula de cristal fará tudo por você! Chega de dietas ou exercícios! Mas há uma condição! Pague à vista! Aqui! Pegue isso! Acho que é o bastante! É todo seu! Uau! Tenho um bom dia! Bem, vamos começar! Eu me pergunto o que vai acontecer! Bem, o que vem a seguir? Ei, o que está acontecendo? Nada está rolando! Só tenho que esperar um pouco mais! Bem, o que temos aqui? Não entendo! É um pesadelo! Ele me enganou! Eu vou mostrar a ele! Ele é um golpista! Pegue ele! Ah, não! Meu dinheiro! É horrível! Eu não posso acreditar! Olá! Que tal um bom treino? Claro, sem problemas! Eu vou te ensinar tudo! Eu? Vamos lá! É muito difícil! Isso não vai dar! Tenho uma ideia melhor! Uau! Claro! Sem problemas! Ótimo! Eu acredito em você! Ufa! Não é fácil! Estou tão cansada! Vamos continuar! Sem tempo pra descansar! Isso! Agora outra mão! Um, dois! Um, dois! Eu não achava que malhar era tão bom! Eu vou fazer isso o tempo todo! Faz muito bem pra minha saúde! Bem, por hoje é só! Isso é pra você! Você merece! Ufa! Eu não aguento mais! Ok! Até logo! Ah, obrigado, senhorita! Ah, não! Acho que engordei um pouco! O que eu faço? Ah! Acho que conheço alguém que pode me ajudar! Aí está o tapete! Olá! Posso me juntar a você? Vá em frente! Só não atrapalhe! Sim, claro! Você nem vai me notar! Vamos, mova-se! Estou tão feliz por ter conhecido você! Vamos lá! Como você faz isso? Uau! Mas esse não era o nosso acordo! Ok! Vamos arriscar! É um fracasso! Eu não consigo fazer isso! Ah! Isso é melhor! Cuidado! Vou cair! Uau! Achei que seria mais fácil! Uau! Acho que funcionou! Estou ficando magra! Obrigada! Você realmente me ajudou! Nada mal! O que é isso? Não tem muita variedade! Ei! Alguém pode me ajudar? Uau! Uma cliente ultra rica! Boa tarde! Posso ajudar? Eu preciso do seu melhor vestido! Ah! Tem problemas! Nós vamos encontrar algo pra você imediatamente! E lembre-se! Tem que ser inesquecível! Sem problemas! Mas não tem nada aqui! Só um segundo! Eu já volto! Voa lá! O que você acha? Não! Isso não é pra mim! Você não gosta? Que tal esse? Bem, vamos ver! Que bobagem! Chato! Não! É horrível! Uau! Isso é exatamente o que eu preciso! Embrulho! Eu levo! Por favor! Vista-o com prazer! Obrigada! Ótimo! Hoje é definitivamente o meu dia! Ah! Mais uma cliente! Bem-vinda! Eu preciso de um vestido agora! Ajuda! Não se preocupe! Você está no lugar certo! Aqui está! Faça a sua escolha! Isso é tudo o que você tem? Infelizmente! O resto já foi vendido! Que tal esse? Bem, eu vou ter que levar o que você tem! Obrigada por ter vindo! Hoje é meu dia de sorte! Ufa! Quando essa limpeza vai acabar? Estou tão cansada! Esse é um dia que vale a pena comemorar! Ops! Uau! Acho que ela precisa de ajuda! Eu vou te salvar! O que fazer? Vamos tentar isso! Vamos! Ufa! Funcionou! Obrigada! Você salvou minha vida! Você pode escolher o que quiser da loja! Sério? Não aceito não como resposta! Eu tenho que fazer você linda! Apreste sem escolha! Que tal esse? O quê? É tão caro! Leva! Obrigada! Uau! É mágico! Você é simplesmente incrível! Vamos ver o que temos! Cinderela! Estou procurando por você há tanto tempo! Deixe-me colocar esse sapato em você! É simplesmente lindo! Uau! É apenas uau! Eu preciso desses sapatos imediatamente! Cadê meu telefone? Nós vamos descobrir! Vamos! Pegue o telefone! Espere! Eu tenho que atender! Alô? Eu gostaria desses sapatos! Eu posso pagar um bom dinheiro! Quanto você disse? Desculpe, mas houve uma mudança de planos! Aqui está! Uau! Eles são perfeitos! Esses são meus sapatos! Aí vem o pagamento! Com forma e combinado! Maravilhoso! Querida, olha! É muito melhor! Uau! Há o suficiente aqui pra sem pares sapatos! Eu adoro! Eu não sei o que dizer! Ah! Essas encomendas ricas! As coisas que elas inventam! Uau! Acho que é ele! É incrível! Eu nunca vi nada parecido! Bem, é isso! O anel é maravilhoso! Excepcional! É a melhor coisa que já fiz! Por favor! Isso é 100% exclusivo! Bem, o que você tem aí? Uau! É como um sonho! Estou tão feliz que você gostou! Aqui, isso é pra você! Você merece! Ah, você não deveria! Eu me diverti muito! Não seja modesto, Justin! Esse anel vale uma fortuna! Inacreditável! Devo mostrar a todos! Combina muito bem com você! É lindo! Já chega! É muito pesado! Leve embora! O quê? Mas como você pode? Uma barbaridade! Uma barbaridade! Não é justo! Ah, cara! Tanta coisa interessante! Uau! A nova tendência é a mini bolsa! É tão fofa! Pena que eu nunca poderia comprá-la! E bora! Acho que sei o que fazer! Você vai precisar de um fio comum! Agora faça alguns furos na caixa! Prenda a alça e você terá uma linda mini bolsa de papelão! Demais! Uau! Não é incrível! É hora do baile! Eu tenho que ser a rainha! Olá! Como eu fui? Uau! Tão linda! O quê? De jeito nenhum! Você tá brincando comigo? Como isso é possível? Não! Você fez isso! O que há de errado com elas? Parece que algo deu errado! É impressão minha ou elas se parecem de alguma forma? Tire isso agora! Esse é o meu vestido! Foi feito sob medida! Eu não vou deixar você! De jeito nenhum! Eu acho que não! Eu vou te mostrar! Você fez isso de propósito! Eu sei! Uau! Era apenas um pesadelo! As coisas que você pode ver em seu sonho! Hum! Tão gostoso! Estou sem palavras! Yummy! Eu não consigo resistir! Isso! Eu vou te comer! É delicioso! Opa! Onde estou? Eu estava sonhando com isso! Isso não é justo! Nunca vou provar esse bolo! Jessica! Kylie! Quanto tempo! Você viu minha bolsa nova? Olha a minha! Bem! Olá, Adam! Você está tão bonito! Como está meu crush? Admita! Você sentiu minha falta? Adam! Você é tão fofo! Cass! Cass! Como você pode? O quê? Como você ousa? Ele é o meu crush! Eu o escolhi primeiro! De jeito nenhum! Tire suas mãos dele, Kylie! Opa! O que nós fizemos? Olá, meninas! Ah, oi! Que bom te ver! Eu gostaria de... Te convidar para o baile! Claro! Eu aceito! O quê? Ah, isso é tão fofo! Sobre o meu cadáver! Revolva! Estou falando com você! Não! Isso é meu! Meninas, não briguem! Parem! O que vocês estão fazendo? Está arruinado! Isso é tudo culpa sua! Você começou! Adam, vá embora! Eu não posso lidar com você agora! Sim, bem! Eu nunca vou te perdoar! Bem, hoje é o dia! Hoje vocês receberão seus diplomas! Demais! Estão esperando por isso há tanto tempo! Shhh! O que você pensa que está fazendo? O certificado de ouro vai para a Jéssica! Parabéns! Uau! Então é assim! Isso é loucura! O certificado rico vai para a Kylie! Ah, obrigada! E claro, o certificado de papelão para a Lauren! Não acredito! É meu! Bem, chapéus do ar! Eba! Ei, pessoal! Eu me pergunto se o Adam vem hoje! Está tão bom aqui! Lauri? É você? Jess? Você viu o vestido dela? Inacreditável! Onde ela conseguiu? Estou ficando envergonhada! Isso é loucura! Ai, meu Deus! Olha! É ele! Ela já está aqui! Oi! Sai daqui! Ele é meu! E aí? Entende! Você não vai conseguir! Ah! Isso é pra mim? Acho que não! Obrigada! É maravilhoso! O quê? Você está falando sério? Isso é pra mim? Claro! Eu vim aqui por você! Quer dançar? Eu adoraria! Tchau, meninas! Eles são tão fofos! Você está brincando comigo? Não! De jeito nenhum!